Hoje está fazendo o mês que ela foi embora Olha, nós queremos ver todo mundo cantando, vamos cantar Quem canta seus males espanta, né não? Que legal, cara É muito bom cantar, é muito bom dançar 5 de dezembro, Léo Magalhães, ele está de volta Quer curtir, Léo Magalhães? Quer saber como vai ser o evento? Joga na TV, pro povo ver, vamos lá Ticas Diniz apresenta Léo Magalhães ao vivo É dia 5 de dezembro, na choperia Marcelo E mais, o grupo é massa, é 10 5 de dezembro, na choperia Marcelo Apoio Skin, Hotel Ludovicense Míndia externa e óticas Diniz